Olá, boa noite. Rio Grande do Sul é o primeiro estado a regulamentar lei federal que limita gastos públicos. Centro de Tecnologia no Vale dos Sinos é eleito a melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Novas regras ampliam o acesso à cirurgia de redução do estômago. Ativistas pedem liberação da freeway para a circulação de bicicletas. E a aventura de dois remadores gaúchos que atravessaram as fronteiras do país. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Você sabia que a melhor empresa para se trabalhar no Brasil fica aqui no Rio Grande do Sul? Nossa reportagem foi até São Leopoldo, no Vale dos Sinos, conhecer os detalhes de um ambiente profissional tão acolhedor. Por trás da quadrada caixa de cimento, uma fábrica de ideias. Estamos no laboratório de uma multinacional que cria softwares para grandes indústrias. Mas para criar é preciso se sentir bem. A começar pelo prédio, prioridade para luz e ventilação naturais e todos em cima dos computadores para diminuir o barulho das conversas ao telefone. Mesmo numa sala com tantos equipamentos iguais, há espaço para liberdade. Já escutei bastante coisa assim que, por exemplo, na parte de diversidade, que a SAP é uma empresa muito aberta para todo tipo de diversidade. E eu escuto bastante que tem várias empresas que não são. Vou citar uma coisa simples, por exemplo, vim de bermuda. Tem várias empresas que não deixam de trabalhar de bermuda. A SAP é uma que não impõe nenhuma restrição quanto a isso. Tiago entrou como estagiário, passou por três funções e foi contratado antes mesmo de se formar. Nunca foi o estagiário escravo, aquele que só faz o trabalho difícil. Resultado de uma política que valoriza a mobilidade dentro da empresa como forma de manter talentos. Quando eu entrei, o meu gerente falou que, por exemplo, o meu inglês não era tão bom para eu entrar na vaga. Mas ele falou que ele ia apostar em mim e que ele colocava confiança que eu iria aprender. E no desenrolar, por exemplo, eu fiquei um ano nessa área desse meu gerente e nessa aposta ele viu que deu certo. Não é só o mobiliário ou a liberdade para se vestir. Aqui, a área de recursos humanos é vital. Os funcionários são estimulados a darem sugestões. E as sugestões são aceitas. O grande foco nosso hoje é não ficar numa sala pensando sozinhos o que pode ser interessante a gente implementar em 2016, o que pode ser bom para os nossos funcionários. Mas sim fazer com que eles participem disso e nos digam o que poderia ser melhorado, o que poderia ser modificado e o que deveria continuar como está hoje. Prova disso é que a rotatividade de cargos na empresa é de aproximadamente 5%, quatro vezes menor do que a média das outras empresas do setor. É um ambiente descontraído, mas eu acho que isso tudo é um reflexo das pessoas e da cultura que a gente tem aqui. Então é uma cultura muito boa, muito colaborativa, são pessoas muito inteligentes, são pessoas com boas intenções. Então a gente vê essa valorização das pessoas e a gente vê também esse foco no bem-estar de quem trabalha aqui. Quem trabalha aqui faz parte dessa comunidade. Conversamos na área reservada ao divertimento dos funcionários. Aqui tem rede para dormir, jogo de xadrez e videogame. Tudo para atrair e manter os talentos da chamada geração Y, como é conhecida a faixa etária que nasceu na década de 1980 e costuma ter pouco apego aos empregos. Pouco apego? Daniel está aqui há nove anos e nem pensa em sair. Em nenhum momento desde que eu entrei eu tive esse pensamento. A demissão é o último recurso para a empresa. Antes que aconteça, todos têm seis meses para se readaptar. Nós temos um programa chamado Programa de Melhoria de Performance, que sempre que se identifica alguém que hoje tem alguma dificuldade técnica ou comportamental, ou algum tipo de dificuldade em lidar com o seu time, com os seus colegas, com o seu gerente, nós tentamos montar com ele, com a participação ativa dele, um plano de ação, para que ele possa superar essa dificuldade e retomar um bom nível de performance. E se você está querendo um emprego aqui, saiba que não é o único. Esta é a melhor empresa do Brasil para se trabalhar, segundo o ranking da revista Exame. Confirmado pela Secretaria Estadual da Saúde, o primeiro caso de dengue do Rio Grande do Sul em 2016 é de um paciente de passo fundo. O balanço ainda não contabiliza os casos confirmados este ano pelas prefeituras de Porto Alegre e de Ijuí. Hoje também foi lançada a sala de monitoramento do Aedes aegypti. Ela vai reunir informações semanais enviadas pelos municípios gaúchos sobre o mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya. E mais pacientes vão poder fazer a cirurgia de redução do estômago. O Conselho Federal de Medicina mudou as regras para operações bariátricas. Agora vai permitir que mais obesos com índice de massa corporal 35 tenham autorização para realizar o procedimento. Márcia fez a cirurgia bariátrica há oito meses. Nesse período perdeu 30 quilos. O peso de 90 quilos passou para 57. O índice de massa corporal era dentro de um quadro de obesidade severa, entre 35 e 40. No caso dela, a indicação para a cirurgia bariátrica, também conhecida como de redução do estômago, era em função das doenças graves que acompanhavam o quadro de obesidade. Tinha o diabetes, a pressão alta, colesterol, gordura no fígado, todas essas coisas que me prejudicavam. E nada disso mais existe hoje? Não, não tenho mais nada. Não tomo nenhum medicamento para essas doenças, nada, nada. Essa semana, o Conselho Federal de Medicina modificou as regras para o tratamento da obesidade mórbida. De uma maneira geral, a cirurgia bariátrica passa a ser indicada para um número maior de doenças associadas à obesidade. E também para pessoas com índice de massa corporal um pouco menor do que estipulava a regra anterior. Antes da alteração nas regras, pacientes com IMC entre 35 e 40 só poderiam fazer a cirurgia bariátrica se tivessem também diabetes do tipo 2, apneia do sono, hipertensão arterial, gordura no fígado, doença coronária ou osteoartrite. Agora, além dessas doenças, outras 21 enfermidades estão na lista como indicação para a cirurgia. Depressão é uma dessas que foram incluídas. A disfunção, por exemplo, infertilidade feminina, asma grave, doenças cardiológicas comprovadamente todas vinculadas à obesidade. Então, eles tinham a opção de ficar em tratamento com endocrinologista e com endocrinista, que muitas vezes não funcionava, ou invariavelmente acabavam evoluindo para um aumento de peso. Isso fazia com que as pessoas, então, acabassem sendo operadas acima de 40 de IMC numa situação mais difícil ainda. Hemocentros do Estado pedem que voluntários antecipem doações de sangue para o carnaval. Os estoques permanecem baixos por causa do período de férias. Os doadores precisam estar em boas condições de saúde, levar documento de identidade com foto e ter entre 18 e 65 anos. Também é necessário pesar no mínimo 50 quilos e não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à coleta. Mais informações pelo site do Hemocentro do Estado. Fim de semana de sol e calor na região metropolitana. Em Porto Alegre, a temperatura atinge os 31 graus. Máxima de 31 e tempo seco também em Novo Hamburgo. No litoral norte, os dias ensolarados vão fazer a alegria dos veranistas. Os termômetros variam de 20 a 29 graus em Tramandaí. E daqui a pouco veja detalhes da aventura de dois remadores gaúchos que atravessaram as fronteiras do país. A gente volta já. O fim de semana promete ser abafado no centro do estado. No Vale do Rio Pardo, o sol brilha forte e a máxima atinge os 30 graus em Santa Cruz do Sul. A previsão do tempo é a mesma para Santa Maria, onde faz calor de 31 graus. Máxima de 31 também em Cachoeira do Sul. Mas no amanhecer, temperaturas mais amenas. A mínima fica em 18 graus. Nove toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas em uma semana no litoral gaúcho. Em Capão da Canoa, Impé e Tramandaí, 41 bares e restaurantes fiscalizados apresentavam irregularidades. 16 acabaram imperditados. Além da falta de higiene, muitos produtos não tinham procedência, em especial as carnes. O programa Segurança Alimentar Verão 2016 envolve o Ministério Público e a Vigilância Sanitária. Você, por acaso, já pensou em pegar a Freeway para ir ao litoral de bicicleta? A proposta dos ciclistas de liberar a rodovia para as pedaladas está em análise por um grupo de trabalho formado por entidades envolvidas com a segurança da via. Os veículos em alta velocidade assustam. Difícil é encontrar alguém pedalando na Freeway. Mesmo assim, esse ciclista diz que a rodovia é mais segura do que as ruas da capital. Aqui são vias mais largas, tem um acostamento largo, bem asfaltado. Por exemplo, na cidade, até onde tem ciclovia, se eu andar na ciclovia 40, 50 por hora, eu boto em risco o pedestre que anda na ciclovia. E se eu andar na rua, os carros não aceitam. Então, a gente que anda mais rápido, não tem onde andar na cidade. Mas, afinal, a Freeway é a melhor alternativa para quem pretende pedalar até o litoral norte? A Associação dos Ciclistas de Porto Alegre garante que sim. A Freeway, ela é hoje o melhor acesso para o ciclista entre as cidades de Porto Alegre e de Osório. Porque ela possui um acostamento bem largo, que permite a circulação de bicicleta. Muitas vezes, com mais segurança, se trafega na Freeway do que dentro de uma cidade, porque a distância que a bicicleta fica do veículo automotor acaba sendo maior ali. Mesmo assim, o perigo sempre existe. A Agência Nacional de Transportes Terrestres colocou placas proibindo o acesso na região. Entre 2010 e 2015, nos primeiros 100 quilômetros da Freeway, a Polícia Rodoviária Federal registrou 23 acidentes e 4 mortes de ciclistas. Mas, a PRF diz que é possível usar o acostamento como ciclovia. O ciclista tem que circular nessa rodovia pelo acostamento apenas. Não tem como o veículo desviar do ciclista nessa velocidade. Um grupo de trabalho formado por entidades de ciclistas, PRF, CONCEP e DETRAN, estuda a possibilidade de revogar a proibição. Mas, se isso ocorrer, não será em toda a extensão da BR, nem em qualquer horário. Para que as placas que hoje proíbem a circulação de ciclistas nessa rodovia sejam retiradas em alguns trechos e substituídas por placas de educativas avisando aos condutores para que naqueles determinados trechos há circulação de ciclistas. Então, para ter um cuidado especial, um cuidado a mais, porque esse modal vai estar ali. E 55 mil veículos devem seguir em direção ao litoral norte do estado pela Freeway nesta sexta-feira. A estimativa da CONCEP é que 95 mil automóveis usem a rodovia para se deslocar em direção às praias durante o fim de semana. Você acompanha agora imagens ao vivo da Freeway em Porto Alegre, onde passam cerca de 77 veículos por minuto. Para quem vai pegar a estrada amanhã, a concessionária afirma que o melhor horário é após as 2 da tarde. Já para quem vai retornar no domingo, o mais recomendado é viajar antes da 1 da tarde. O fim de semana vai ser quente na fronteira oeste. Em Uruguaiana, o sol predomina no sábado e no domingo e as máximas chegam a 32 graus. A temperatura se repete em São Borja, onde o tempo seco continua. Em Alegrete, amanhecer com termômetros na casa dos 19 graus e tempo firme tanto no sábado quanto no domingo. Após falhas no fornecimento de energia, o PROCON de Porto Alegre notificou a CE. Somente esta semana, a zona sul da capital ficou sem luz duas vezes. Mais de 60 mil clientes foram afetados. A CE vai ter prazo de 10 dias para explicar o motivo dos cortes e informar se possui plano de investimentos. A empresa garantiu que vai prestar os esclarecimentos dentro do prazo. A gente tem falado muito de crise financeira do Estado, rombo no Caixa do Governo. Uma das razões é o excesso de gastos públicos. Pois é, mas isso agora está proibido. Entrou em vigor hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado que limita o crescimento das despesas com servidores e com o Legislativo, Executivo e Judiciário. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado do país a ter uma norma que complementa a Lei Federal vigente desde o ano 2000. A partir de agora, o governo está proibido de fazer o que tem feito há anos, gastar mais do que arrecada. A Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual propõe normas para o resgate das contas públicas. A mais importante condiciona o crescimento de despesas e o custeio dos poderes ao aumento da receita. Também limita os gastos com pessoal em 60% da arrecadação. Para este economista, a medida parece amarga, mas em longo prazo pode ser a solução para se equilibrar o jogo. É provável que ela surta mais efeito no momento que o Estado já estiver com a casa mais ou menos arrumada, no momento em que nós já tivermos as contas públicas mais ou menos ajustadas. Até porque, na situação atual que o Estado vive e que o Brasil vive, é pouco provável que alguém vai propor aumento de salário, aumento de despesas e assim por diante. Para o funcionalismo, a lei deve impedir novas nomeações e congelar os salários sempre que a receita de um ano for menor do que a anterior. Mas segundo o vice-presidente da Federação dos Servidores Públicos Estaduais, esta nem é a principal preocupação. A promulgação da LRF também reflete nos futuros investimentos. Os serviços públicos já indiscutivelmente estão bastante sucateados. A tendência é agora que o quadro fique ainda pior. E agora com a lei publicada, sancionada, as pessoas verão, verão, verificarão aí dentro de poucos meses que isso que nós estamos falando já há bastante tempo, infelizmente vai se constituir como verdade. A norma não atinge apenas o Executivo. Também fica impedido de gastar mais do que arrecada o Judiciário, a Assembleia Legislativa, as fundações estaduais, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas. E apesar de os benefícios da LRF serem sentidos somente no futuro, o secretário-chefe da Casa Civil aposta na sua rigidez para colocar a economia nos eixos. E ele assegura duas questões que eu julgo como principais. A primeira é em respeito ao servidor público, que nas negociações que ele possa fazer no futuro com o governo do Estado, o Estado não tem o instrumento de protelar os reajustes ou o fruto dessa negociação para um futuro incerto. E o segundo é ele garantir que para o contribuinte, que os compromissos que o gestor assumirá frente à máquina pública, tenham sustentabilidade financeira, material. As exceções da lei são as áreas da segurança pública, educação e saúde, consideradas fundamentais. Nestas, o governo poderá convocar servidores caso haja necessidade. Ainda na segurança, os aumentos não poderão ser revogados. Tempo ensolarado no norte do Estado neste final de semana. Em Caxias do Sul, as temperaturas ficam agradáveis. A máxima não deve passar dos 26 graus. No Planalto Médio, céu aberto e termômetros na Casa dos 28, em Passo Fundo. O calor vai ser mais intenso no noroeste. As máximas atingem os 30 graus em Ijuí. E veja depois do intervalo. Uma aventura em água doce que atravessou as fronteiras do país. A gente mostra em instantes. Muito sol e temperaturas altas no sul do Estado neste fim de semana. Na fronteira, nada de nuvens. O céu aberto favorece a elevação dos termômetros, que à tarde marcam 32 graus em Bagé. O sol também brilha forte em Pelotas. E a máxima chega aos 33. Quem estiver no litoral sul vai poder aproveitar os dias de praia para amenizar o calor de 32 graus de Rio Grande. O fim de semana vai ter competição de vôlei de praia na capital. A segunda etapa do Circuito Porto Alegre 2016 acontece neste sábado, com partidas disputadas nas quadras de areia do Parque Marinha do Brasil. A competição é realizada de janeiro a março pela Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no dia das partidas. Expectativa para o início de um tradicional evento que movimenta a cultura no sul do Estado. E a TV UCEPEL, nossa parceira em Pelotas, já está mobilizada. Quem traz mais informações é a repórter Adi Ferrer. Semana que vem o Festival Internacional Sesc de Música, que está em sua sexta edição, vai ser aberto oficialmente. Na segunda-feira, a partir das 5h30 da tarde, vai ter um cortejo musical. E a cerimônia de abertura vai ser às 8h30 da noite, aqui no Teatro Guarani. Por 12 dias, diversos pontos de Pelotas vão receber atrações, como o Centro Histórico, o Parque da Baronesa e também a Praia do Laranjal. Tem também o Festival na Comunidade, que leva música aos bairros da cidade. Além disso, professores de 13 nacionalidades vão ministrar cursos. O festival termina no dia 29, com um concerto da Orquestra Acadêmica do Festival, no Mercado Central, a partir das 8h30 da noite. No site sesc-rs.com.br barra festival, você encontra a programação completa. Adi Ferrer de Pelotas, para a TVE. E para quem vai estar no litoral neste fim de semana, é bom ficar atento. Não apenas para evitar afogamentos, como nós mostramos ontem. Também é importante prestar atenção nas condições sanitárias do local de banho. Em várias praias, há áreas impróprias para os banhistas. Um desses lugares fica na Praia do Cassino, como mostra a TV Mar. Aqui na Praia do Cassino, na área abrangida pela Guarita 15, que fica em frente à estátua de Amanjá, a água se encontra em condições impróprias para banho. Segundo a FEPAM, a concentração de coliformes fecais na água está acima do limite tolerável. Mesmo assim, ainda tem gente que se arrisca e entra na água. Outro problema é a lama da dragagem mal feita no canal de acesso ao porto do Rio Grande. A lama retirada foi despejada em local inapropriado, resultando no retorno de parte destes sedimentos para a orla da praia. Além de deixar a água bastante turva, a lama é mal cheirosa e em alguns trechos chega na altura do joelho, mas não oferece riscos à saúde. De qualquer forma, vale a pena redobrar a atenção na hora do banho de mar. Um lembrete, quando for à praia, não esqueça de levar uma sacolinha plástica e recolher o lixo que produzir. A Praia do Cassino conta com 18 guaritas de salva-vidas, dos moles da Barra até a Querência. Bauneabilidade nas águas do Guaíba. Pela primeira vez neste ano, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente liberou para banho seis praias de Porto Alegre. Os locais ficam no Lami e em Belém Novo, extremo sul da capital. As últimas cinco análises realizadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto indicaram que o número de coliformes fecais na região está dentro do limite permitido. E um dos lugares naturais mais bonitos do estado, a Lagoa dos Patos, é também um dos locais preferidos pelos praticantes de esportes aquáticos, como o caiaque. E foi saindo da lagoa nessa pequena embarcação que dois pelotenses resolveram fazer uma expedição de um país para o outro. Uma verdadeira aventura em água doce. A reportagem é da TV UCEPEL. Mais um amanhecer no Laranjal. Um espetáculo diário aqui, nessa praia rodeada por água doce. Calmaria que é perfeitamente quebrada pelos caiaqueiros, que bem cedo começam a aparecer nas areias e cortar a Lagoa dos Patos. Este grupo, por exemplo, se prepara para entrar na água e remar até Rio Grande. Mas essa dupla resolveu ir um pouco mais longe. A canoagem eu comecei faz uns 3, 4 anos. E eu gosto dessa canoagem de expedição mais longa, sim. Nós vamos sair daqui da praia, né, do Laranjal. Nós vamos subir o São Gonçalo e encontrar a Mirim e fazer toda a circunavegação. Ou seja, vão cruzar a fronteira e remar até o Uruguai. Anderson é funcionário público. Pablo, analista de sistemas. Mas essa não é a primeira vez que os dois usam as férias para se aventurar em água doce. A gente fez um projeto o ano passado de remar toda a Lagoa dos Patos, né? Que é, para alguns, é a maior lagoa do mundo de água doce. Deu 600 quilômetros, nós fizemos em 18 dias. Já fiz remada de Porto Alegre a Pelota sozinho. Ano passado eu fiz com o Anderson toda a Lagoa dos Patos. E agora estamos indo fazer a Lagoa Mirim. Essa vai ser a maior expedição dos dois. Costeando a Lagoa dos Patos, eles pegam o canal São Gonçalo, por onde seguem até chegar ao Sangradouro, a ligação com a Lagoa Mirim. Dali, seguem pela costa oeste, passando pelo rio Jaguarão e entrando no Uruguai. Vão até a costa sul da Lagoa Mirim, retornando pela costa leste. Pelo caminho, vão armando acampamento e sobrevivendo dos alimentos que levam na bagagem dos caiaques para uma aventura tão longa como essa. A expedição começou. Ao todo, mais de 600 quilômetros entre ida e volta. Cerca de 40 quilômetros remados por dia. Uma viagem que vai durar mais ou menos 20 dias. E aí, seus remadores, a gente deseja boa sorte nesse desafio. E nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até lá. E aí, seus remadores, a gente deseja boa sorte nesse desafio e nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho